Bom dia, dia nublado, hoje 11 de outubro, aproximadamente 9h25, estamos dando início ao segundo experimento da iniciação científica, a performance em espaços públicos, a partir do mínimo gesto da ação simples. O segundo experimento contempla a exploração de um espaço público categorizado como monumento histórico, patrimônio público, tendo sido escolhido o Teatro Municipal de São Paulo, que representa ao mesmo tempo essas duas instâncias. Ele é tanto patrimônio do Estado, quanto em si cumpre a função de um monumento. Para além da função social e política de agregar pessoas em espetáculos, ele arquitetonicamente é este monumento que está aí à sua frente. A gente vai começar a perceber quais são os fenômenos sociais e as dinâmicas sociais desse espaço. O tempo parece revelar pra gente como se tivesse acabado de amanhecer, mas já tem bastante pessoas por aqui. Apesar de o fluxo ainda ser o da conversa, ser calmo, ser relativamente calmo. Não tem uma concentração tão, uma amontoada tão grande de pessoas, apesar de já ter muitas pessoas se destinando ao seu lugar. E aí a frente nós vemos uma pessoa que lê o jornal nas escadarias, outros que só conversam, um lixando as unhas, outro lendo o jornal. E o funk já agora cedinho, não tão cedinho, caixa de som que vai ser preparada mais tarde. Hoje a gente vai usar como primeiro dia do experimento, a cada experimento é dedicado dois dias. E aí Vamos lá. A gente vai tentar observar cada mínimo detalhe desse lugar, buscando aprender o máximo possível informações do lugar. E nesse primeiro dia a gente dedica, como sabido, a observação imersiva e ao silêncio. Então daqui a alguns instantes estaremos escolhendo um ponto de vista para a observação. E a dinâmica que eu escolhi para hoje é a cada, serão quatro horas, dessas quatro horas elas serão subdivididas em meias horas. O que acontece? Uma hora o ponto de vista é do próprio patrimônio para a rua e a outra meia hora é da rua para o patrimônio. Buscando ampliar essa percepção dos fluxos e do próprio monumento arquitetônico. Mas esse é possível também um acesso interno ao teatro. Buscando ampliar essa percepção dos fluxos e do próprio patrimônio. Buscando ampliar essa percepção dos fluxos e do education. Buscando ampliar essa percepção dos fluxos e do próprio patrimônio. Obrigado. 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 Esperando a vida passar. Esperando a vida passar. ou esperando a vida começar hoje. Tchau, tchau. 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 Não mora, não mora, não tem morador aqui, mora na fazenda de trabalho, lá pelo meio que mora aqui. Aqui eu vi aquelas cortinas ali, eu achei que era de gente morando. Não. Na linha do shopping aí, do shopping lá. Também tem sala ali que é de costura. Tem de costureira, de costura paiosa. E ali é a prefeitura, é? Não. É? Já esses outros também de novo distrito, né? Esses grandão aí. De novo distrito é igual. É. É só que a gente tem que ver. É. É. É aqui, placar. Com tanta gente de empresa que você está empregado, já está parado. O trabalho todo. Mas isso as agências ficam em cima, baixa é lógico. Esse prédio aqui é o prédio do MAPO, aí o MAPO saliu. O MAPO? O que é o MAPO? É o MAPO. É o MAPO. E aqui tudo? É de todo dinheiro até. É loja de departamento. Ela faliu. Aí as casas da Bahia foi comprou. Mas esses andar para cima, que são das casas Bahia, é de estoque? Ou é de renda? É de estoque, de deporte. De deporte. A gente vai respeitar o tamanho da loja que era antes. Mas essa MAPO é muito grande. O MAPO era de essa MAPO, igual as casas da Bahia. Ainda faliu. As Pernambicanas são lá de Fortaleza. As Pernambicanas é que não existe mais lá em Fortaleza. Ainda tem aqui, né? Mas lá em Fortaleza também já... Essa MAPO aí não conhecia não. As Pernambicanas é gravatavelmente mais rápido. Perfiss. As Pernambiqueas é a Examina. As a Pernambiqueas é mau existir, eu conheço em Fortaleza. Do que a gente боится pra tudo eles. Legevimento e todo mundo? A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Tá tendo algum espetáculo atualmente, moço? É. Tá tendo algum espetáculo atualmente? Espetáculo só amanhã. Onde é que eu vejo a programação? Só pelo site. Onde também tem um, não é? Não. Não. De onde? Onde foi o São Geraldo, acho. Ô moço, não tem como ir com esse povo aí. É gratuito? É pago? Como é? Gratuito. É tudo cadastrado. Tô turista. Pode? Sim. Acabou de começar, não foi? Tô turista. Eles não turizam. Sim. Esse daqui de uma hora eu não consigo ver aí, não. Oi? Esse de uma hora. Vou executar o resultado. E trazer esse pelo e-mail, sempre a internet. Esse papai. E ligando aqui não dá certo, não? Quem não tem internet? Se vira como? Não pode ver o teatro. Internante, você pode não. Eu não sou a internet. Eu não sou a internet. Eu não sou a internet. É. Quem não tem internet, eu não posso. Eu não sei. Eu não sei o que éter. Olha esse pessoal, Corel, tudo que perfeito. Olha esse pessoal. E vocêsbamo assinem? Não, ela vai estar marcando. Vai estar marcando não, mas você vai. Passando não. E agora eu vou dar outro. Aí você escolhe a última imagem, e a gente fala da cada escada. Aí sai na lista deles, aí de diante você vem e consegue ouvir. É só pra cá? É só pra cá. 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 Quase o nome é o nome. É. O que é o nome é o teatro ou o museu? O museu de quê? O museu de quê? O museu de teatro. É, mas eu digo que aqui tem lá peças de roupa... Não, ali é quatro, mas lá tem um monte de roupa. Porque é do antigo. E os espetáculos você sabe dizer, de qualquer forma, o que é que tá passando? É, então... Vai ser a ópera violenta que você vai passar. Vai ter... Vai ser quatro dias. Mas como é que funciona aqui no teatro? Porque eu moro aqui há cinco anos e eu nunca vim aqui. Eu tenho a impressão de que ele... Posso estar enganado porque eu não venho aqui. De que ele é meio paradão, assim. Só tem as visitas... Não, tem as dias de programação. De programação. Mas o tempo inteiro é em movimento. Tem as dias que é noite, tem as dias. Tem as dias que vai escolher. Tem as dias. Mas tá sempre... Sempre tem coisa. Toda semana. Toda semana. Toda semana. E aí depois paga aqui? Não. Isso aí é livre. Ah, é livre? Só pra sacar da sua. Só pra sacar da sua. Citar da sua. Batizar de papel. Visita ali. Aham. Sempre. De que hora que funciona aqui? Visita até às 10h às 5h às 7h. Das 10h às 5h? É. No dia. Sábado ou domingo? Sábado ou domingo? Sábado, sábado ou domingo. Domingo também. Ah, então o único jeito que a gente dá é pela internet, né? Fazer com a reserva, acho. Pois é. Tava doido pra acompanhar aí desse grupo. Parece que tá muito dourado, né? É. Acabou de começar. É, porque agora na hora eles vão põe assim. Só pra baixo. É que lá mesmo, ele já era. Muito bom. É. Obrigado. É. E aí 2 2 2 2 3 Ligando aqui também, eles reservam só na internet. É isso que eu falo, 5 anos é super importante, eu sei que é isso. Valeu. Tiago. Coloca um beijo no fundo. Quando foi a promoção do tipo, essas promoções do tipo? Fez 100 anos quando, Tiago? Fez 100 anos quando? Não, eu pensei que sim. Esse ano é 101. Tchau. 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 Em casa. Se imprime e retira aqui. É, você apresenta aqui e vai fazer assim a próxima vez. Eles cobram 15 reais para entregar, eles tomam as contas, tá? Quando veja... É, e eu nem compro a luz aí. Comprei de uma hora de casa, eu sou um, só um. Aí é que você... Dia 13. Dia 9. A quem? Não, eu não viro o clérigo. Eu sou um dia 13. Eu compro isso. Não, eu não viro o clérigo. Eu não viro o clérigo, você não viro o clérigo. É, e eu não viro o clérigo. Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser. Mas, mesmo, eu tô com a luz. Aí daqui você vai ver qual? Eu, não, não, não. Não vale, vai ter que ser novo. É isso que você tá falando, de verdade? Valeu. Puxa, alguma coisa assim... Minha filha que falou, ela vai... E quer assistir. De hoje pra amanhã eu já... Ai, não, não sei. Mais pra próxima semana. Seja hoje, você vai assistir pra casa. Dessa abençoe, eu não tô visitando. Quase. Só o susto. Tchau, bom dia, gente. A chuva tirou todo mundo que tava na escada. Veja, alguns... E, algum curto, pra comer. Vamos lá. 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 Vamos lá.